A corrida contra o tempo de uma família do sul do país para salvar a filha. A menina precisava fazer uma cirurgia às pressas na cabeça ou poderia morrer. Só que a operação custava 65 mil reais. O jeito foi recorrer à justiça. A estrada em Poeirada é o único caminho que Daine tem para chegar em casa. A jovem mora em Itaara, cidade a 15 quilômetros de Santa Maria. A busca por emprego é tão penosa quanto essa estrada. Mas ainda assim, ela tem bons motivos para continuar. Quanta energia para uma garotinha de pouco mais de um ano de idade. Cissa, vem. A caçula da família aprendeu desde cedo o significado da palavra coragem. Cecília nasceu com um problema no crânio. A cabeça dela, ela crescia só na partezinha da testa e essa parte de trás. Só. Aqui no meio não desenvolvia nada. Aí a gente achou que depois de um tempo ia mudar, que era ainda por causa do parto. Não queria acreditar que realmente tinha alguma coisa diferente, né? A menininha de sorriso encantador nasceu com crânio-ostenose, doença rara que atinge um em cada 10 mil bebês no Brasil. É quando as solturas da cabeça nascem já todas calcificadas. A dela, no caso, na parte do meio aqui, onde tem que ser aberto para ir moldando o cérebro e a cabecinha, já nasceu tudo fechado. A Cecília tinha apenas sete meses de vida quando a família recebeu o diagnóstico do médico pediatra dela. Em casos como esse, para evitar danos irreversíveis, a criança precisa fazer uma cirurgia no crânio antes de completar um ano de idade. Os médicos disseram à família que se a menina não fosse operada a tempo, poderia ter problemas no desenvolvimento neuromotor e cognitivo. E também corria risco de morrer. Ali eu chorei muito, muito na sala do médico, porque nós não tínhamos condições de pagar uma cirurgia dessas, né? E a gente pensou, pelo SUS, vai demorar anos para chamarem ela para fazer. O custo da cirurgia era de 65 mil reais. Mas nem a falta de dinheiro foi obstáculo para esta jovem mãe. Aí a gente voltou para Itaara e fomos ali no posto médico, na consulta dela, porque era ele que tem que encaminhar via o SUS, né? Esse doutor particular não consegue. E daí ele falou, no caso dessa outra menina, que ele conseguiu via judicial. Foi esta defensora pública quem ajudou Daíne na ação contra a União, o Estado e o Município, para que os três arcassem com os exames e a cirurgia de Cecília. É essencial, porque se a gente for aguardar a fila, que muitas vezes se forma no SUS em busca de um procedimento, de uma cirurgia, muitas vezes as sequelas podem ser reversíveis, né? Com base no laudo médico, o juiz federal que analisou o caso concedeu liminar para a garotinha fazer a cirurgia. Os exames que acompanharam a inicial, eles foram, de certa forma, o fator delimitador do deferimento da tutela. E o fator urgência também, né? Sob pena de irreversibilidade do caso dela. A União recorreu ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região, mas a liminar foi mantida. E a pequena Cecília foi operada no Hospital Santo Antônio, no Complexo da Santa Casa, em Porto Alegre. Sete horas, esperando. Como é que foi esse período? Bom, eu não pensava em outra coisa, né? A não ser pensando se ela estava bem. Cecília provou mesmo que é uma guerreira e venceu essa batalha. Hoje estava uma moça certeira, bem faceira, aprendeu a caminhar. Deus o livre alguém segurar ela quando ela está caminhando, ela fica brava. É uma tigra. Tu quer papar? Tu quer papar? Quer? Tu quer?